Flagrante de venda de drogas na Praia do Canto, em Vitória. O traficante é um lavador de carros que já vinha sendo investigado pela polícia. O policial, a paisana, filma a ação do suspeito de camisa verde. Ele foi abordado por um rapaz e, em seguida, pega algo no poste e o entrega. A ação aconteceu nesta rua que fica na Praia do Canto, em Vitória, região do Triângulo das Bermudas. Depois de ver a cena, o policial continuou acompanhando, abordou o receptor e o trouxe até a delegacia. As denúncias sobre tráfico de drogas naquela região é constante. Confirmamos que aquele sujeito que ia vender estava lá constantemente fazendo tráfico de drogas. Retornamos ao local, fizemos a captura em flagrante. Com a apreensão da cocaína e a confirmação do usuário de que costumava comprar drogas com o suspeito, a polícia fez a abordagem e prendeu o homem de 34 anos. O suspeito é lavador de carros. Ele foi abordado bem aqui, no final da rua Joaquim Lírio. Ele teria escondido as drogas dentro dessa caixa, mas a polícia fez buscas aqui no local e não encontrou nada. O fato de não terem sido encontrado substâncias entorpecentes na posse do capturado, do autuado em flagrante pelo tráfico, não desconfigura a realização dos atos de traficância. O monitoramento, a palavra do policial, junto com o depoimento da pessoa que adquiriu a droga com ele, é suficiente para nós realizarmos a imputação. Inclusive, no relatório, solicitarei a manutenção desse indivíduo na prisão. O suspeito de tráfico de drogas já foi encaminhado ao centro de triagem de Viana.